E agora Roberto Rabelo com a sua palestra. O seu tema, Fala Senhor. Era noite na aldeia de Silo, onde estava o santuário de Deus e já o sacerdote Eli dormia. Dormia também o jovem Samuel que assistia o sacerdote. Uma voz chamou o moço e este levantando-se foi ter com Eli que lhe respondeu, Não te chamei, torna a deitar-te. Isto aconteceu três vezes. Então o idoso sacerdote entendeu que o Senhor chamava Samuel e o instruiu dizendo, Vai deitar-te e se alguém te chamar dirás, Fala Senhor porque o teu servo ouve. Pela quarta vez Deus chamou Samuel que respondeu como lhe foi dito, Fala porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3, 9 e 10 Que modelo de atitude para quantos professam servir ao Senhor? Necessitamos ouvir a voz de Deus. Deus é a fonte da verdade. Ele é o nosso instrutor, nosso guia. Só estamos seguros quando somos por ele instruídos. Necessitamos ouvi-lo falar. E como jovem Samuel necessitamos dispor-nos a lhe obedecer. Como nos fala Deus? A instrução do céu para nós homens está no divino livro, as escrituras sagradas. Deus é o autor do livro. Toda a escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3, 16 No sagrado livro Deus fala ao homem, a todos os homens em todas as circunstâncias da vida. A maior necessidade do tempo atual é deixarmos falar o livro sagrado para que assim Deus nos fale. Nunca na história as escrituras foram como hoje tão difundidas. Centenas de milhões de exemplares do livro acham-se ao alcance da atual geração, em mais de 1.200 línguas e dialetos. 2 Timóteo 4, 17 A preocupação por uma correta interpretação das escrituras e por deixar que elas falem foi expressa por cerca de 800 doutos amigos do santo livro, procedentes de todas as partes do mundo e presentes à centésima reunião da Sociedade de Literatura Bíblica, realizada em Nova York em fins de 1964. Tocando diretamente na necessidade de deixar falar as escrituras, disse o doutor Christer Stendhal, da Universidade de Harvard, devemos fazer clara distinção entre o que uma passagem de fato significa e o que nós pensamos que ela significa. Acrescentou, perguntemos que Paulo pensava que pensava, em vez do que pensamos que ele pensava. Um bom estudante das escrituras deve honestamente ler a intenção do autor e não desprezá-la. Muitos hoje leem as escrituras com ideias preconcebidas e interpretam-nas de modo que digam o que eles querem. O texto sagrado tem de curvar-se ao que pensa o doutor fulano, ao que ensina a igreja tal. Num seminário teológico, o professor de uma classe de grego do Novo Testamento mandou que um aluno traduzisse certa passagem. Isso feito, o professor observou que o sentido dado a uma palavra não estava certo. Mas eu traduzi como nós ensinamos, justificou o aluno. Nesta aula, frisou o professor, a matéria sob consideração não é o que nós ensinamos, e sim o sentido do grego. Aí estavam face a face as duas opostas atitudes, a da ideia preconcebida e a de deixar falar as escrituras. Com a miúde, diante dos mais evidentes ensinos do livro, ouvimos pessoas dizerem, a doutrina é clara, mas os tempos mudaram. O que está escrito serviu a gerações passadas. Hoje somos diferentes, somos modernos. As nossas normas devem ser outras. É como se Deus envelhecesse, com reverência o dizemos, e seus ensinos cabucassem. Outros dizem, as escrituras ensinam isto, mas acho que Deus não faz questão de tais coisas. Ele é demasiado grande para se importar com elas. Não vejo por que observar esse ensino. Essas são algumas manifestações da tendência hoje tão acentuada na religião de terem os homens suas próprias ideias e as sobreporem às escrituras. De saberem que Deus diz de um modo e entenderem de outro. Sim, saberem que Deus diz de um modo e procederem de outro. E assim, em vez de dizermos a Deus, fala, Senhor, que o teu servo ouve, dizemos virtualmente, ouve, Senhor, que o teu servo fala. Que tragédia para a religião. Deus tem crescente luz para seus filhos, e essa luz está nas escrituras. Necessitamos dela todos nós, líderes religiosos e membros da igreja em geral. Mas a luz virá somente quando deixarmos que o santo livro fale, ou, em outras palavras, quando deixarmos que Deus fale. Como conseguir isto? Como alcançar e entender o verdadeiro sentido do livro para que Deus nos fale por ele? Primeiramente, abandonando as nossas ideias preconcebidas. É sábio lembrar que Deus é o rei do universo e as normas do seu governo, a ele cabe estabelecer. A ele cabe indicar o caminho para o céu. Em segundo lugar, devemos deixar o pecado, vivendo conforme a luz que temos. Deus não dá maior luz a quem não segue a luz que tem. Era o sumo sacerdote Eli que a mensagem do céu devia ser dada. Mas Deus não lhe podia falar porque ele estava em pecado. O pecado de tolerar a má conduta de seus filhos e os males que campeavam entre o povo. Passando por alto o líder espiritual da nação, Deus se comunicou com Samuel, então ainda muito jovem, mas fiel ao Senhor. Terceiro, devemos orar pela guia do Espírito Santo. As escrituras foram dadas pelo Espírito Santo e é ele mesmo o seu verdadeiro intérprete. Jesus disse, Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. São João 16, 13 Seremos guardados do erro, seremos guiados na verdade, se ao abrirmos o livro pedirmos ao céu a iluminação do Espírito Santo. Em quarto lugar, devemos dispor-nos a praticar o ensino do livro. Se queremos servir a Deus, obedecer ao que Ele ordena, Deus nos revela a verdade. Fala-nos por seu livro. Essa segurança nos deu o próprio Senhor Jesus Cristo que disse, se alguém quiser fazer a vontade dEle, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus. São João 7, 17 Estamos prontos a fazer o que as escrituras ensinam? Para muitos de nós, isso pode significar abandono de pecados acariciados. Para outros, isso pode envolver o abandono de ensinos humanos que tomaram o lugar dos de Deus. Para outros, isso pode significar perda material. Para outros, ainda, isso pode envolver o opróbrio de amigos e a oposição dos familiares. O preço a pagar poderá ser alto. Estamos, porém, dispostos a ouvir outra voz que não seja a de Deus? Em 1174, os cidadãos de Pisa, na Itália, decidiram construir uma torre para servir de campanário à sua catedral. Muitas coisas foram tomadas em consideração, mas uma de grande importância foi passada por alto. O fato de que o sol, um local escolhido, é poroso e úmido. Quando a torre atingiu 12 metros de altura, este fato tornou-se patente e a obra foi paralisada. Cem anos mais tarde, a construção foi reiniciada, mas novamente interrompida. Passaram-se mais 77 anos até que os pisaneses se animassem a construir o oitavo andar e instalar os sinos. Durante o longo tempo da sua existência, a torre tem se inclinado quase constantemente. Em 1829, ela estava 4 metros e 70 fora de prumo. Em 1910, 5 metros. Isso lhe valeu o nome de torre inclinada. Hoje, a sua inclinação excede 5 metros e 40 e rapidamente se aproxima do ponto crítico. Engenheiros italianos fazem um último esforço para impedir o que parece inevitável, a queda e ruína da torre. O próximo fim dessa famosa obra de arte virá do seu falho fundamento. Falando de homens que edificam sobre base que não a palavra divina, Jesus diz, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. São Mateus 7, 26 e 27. Mas diverso é o fim do que ouve e pratica. Todo aquele pois, diz também Jesus, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Versículos 24 e 25. Rádio ouvinte, descurar de ouvir a voz de Deus é grave erro. Quaisquer que sejam as consequências, disponhamos-nos a ouvir e disponhamos-nos a fazer. Então entenderemos o sagrado livro e Deus nos falará por ele. Então veremos que o livro é qual jardim de lindas flores. Como Samuel do passado, digamos sempre, pois, com sinceridade, fala, Senhor, que o teu servo ouve.